Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápida? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Hoje eu vou deixar para vocês a batida de seresta mais fácil que existe para você fazer. Tanto faz com palheta, como com os dedos, tá? E ainda serve de exercício para a tua coordenação. Agora eu vou te explicar uma coisa. Para você aprender algo nos vídeo-aula que estão no YouTube, você tem que ter na sua cabeça o seguinte pensamento. Eu estou assistindo esse vídeo para quê? Para aprender ou só por assistir? Se é para aprender, o que você vai fazer? Você vai fazer os treinamentos que tem no vídeo, prestar atenção no vídeo, fazer os acompanhamentos que o vídeo pede. E o foco principal, o que é? Aprender o conteúdo do vídeo. Aqui na descrição você pode comprar nossos cursos, no cartão ou no boleto. E pelo WhatsApp você compra os cursos e também as pastas de músicas cifradas com vídeo de batida. Se inscreva no canal e seja membro do nosso canal. Então, analise bem. Eu vou passar para você essa batida de forma simplificada. Primeiro a gente vai treinar ela, fazer as repetições que tem que ser feita. Porque isso é o que faz você aprender a batida. Então, se o teu foco é aprender, é aqui nesse vídeo que você aprende. Agora, o interessante é que você tem que entender. Se você assistia de todo, viu fazendo e não conseguiu fazer na mesma hora, igual eu fiz, significa que você está aprendendo, você é um aprendiz. Agora, se você assistir e conseguir fazer igual eu fiz, você já não é aprendiz, você já sabe. Então, entenda bem. Se você tem dificuldade de fazer batida, você é aprendiz. Se você não tem dificuldade, você já sabe. Então, veja em que ponto você está. Porque tem muitos aprendizes aí dizendo, eu estou tentando aprender, mas estou tendo dificuldade. Eu acho que o que não é normal é o aprendiz não ter dificuldade. Aí não é normal. Mas ele ter dificuldade é a coisa mais certa do mundo. Ele é iniciante, é aprendiz, vai ter o que? Dificuldade. Agora, quem toca, Yamadu, né? Yamadu Costa não pode ter dificuldade com batida porque ele já é um profissional, já toca. Então, todos nós que estamos aprendendo aula, não tem dificuldade. Bom, isso que eu estou passando para vocês já é aula, desde o começo do vídeo. Já é aula, são orientações, são informações. Eu estou deixando para vocês aqui dicas de como você aprender. A partir do momento que eu começo a mexer no violão, também é aula. Mas a aula já começou no início do vídeo, se você não percebeu. Essas informações são aulas. Bom, olha só. Você pode fazer... Olha... Então, você vai iniciar dessa forma aqui, ó. O indicador vai ter essa precisão, ó. De subir escorregando, ó. Sentir essa cordinha primeira. A unha passando nela, ó. Aqui, o meio mesmo da unha, ó. Tá? Quando você fizer esse movimento, você desce todos os dedos. Tá vendo, ó. Subir. Agora eu desço todos. Tá vendo, ó. E desço ele dessa forma. Assim, é o exercício da primeira parte, ó. Dá para arrepender, não dá? Não está difícil. Dá para você fazer com certeza. Então, vamos lá. Primeiro, porque o polegar vai subir. Todos vão descer. E o polegar vai descer. Né? Ó. Calma. Sem pressa. É assim que você aprende a batida. Você vai pegar, com essas repetições lentas, você vai pegar a agilidade para fazer. Tá? Então, para pegar essa agilidade, primeiro, o caminho é esse. É esse o caminho. Lento. Por que lento? Porque quando você faz lento, uma porção de vezes, vai ficando aqui os movimentos que tem que ser feito, ó. No início dá um trabalho, você tenta fazer e erra sempre. Você baixa aqui, não é esse. E aí, você sobe, às vezes já desce logo. Não é. Às vezes você sobe, já desce aqui e desce logo. Não é. Mas isso é normal. Então, faz lá. Sobe, desce todos, desce aqui, ó. Tá vendo? Sobe, desce todos, desce aqui. Essa é a primeira parte. Sobe, subiu, polegar, desceu todos, desceu o polegar. Então, a primeira parte é assim, ó. Tá vendo? Você vê que já inicia aqui uma batida. Né? A segunda parte é, ele sobe, esse desce de novo e aqui bate duas vezes. Só isso. A primeira, o que é? Você sobe, desce e desce só um, não é isso? Você já treinou isso, ó. Sobe, desce todos, desce só uma vez o polegar. Vamos repetir, ó. Sobe, desce todos, desce uma vez o polegar. A segunda parte, a única diferença é, sobe, desce todos e ao invés de descer só uma, desce duas pra finalizar. Olha só como a batida é fácil, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo aí? E por que que ela é a mais fácil? Porque os movimentos são muito parecidos. Você sobe, desce todos e desce uma vez. A segunda parte sobe, desce todos e desce duas vezes. Então, ó. A segunda parte você vai treinar bastante, que é... Pra não confundir, tá? Segunda parte. Aí, pra você juntar as duas partes, você vai fazer isso aqui, ó. Aí. Tá vendo? Eu fiz a primeira. Primeira. Agora a segunda. E de novo. Primeira. Segunda. Tá vendo, ó. Primeira. Pra poder fazer... Então, essas repetições faz você aprender essa batida. Se você fizer elas lentas, não se preocupe. Você começa lento mesmo. Você vai pegando agilidade. É de tanto repetir. Depois que o desenho ficar aqui, ó. Você faz lento. E você vai decorando. Porque a primeira parte sobe, desce uma, desce só um polegar. A segunda parte sobe, desce um, desce dois polegar. Depois que você decorar esses movimentos, aí fica fácil pra você fazer. Tá, ó. Ó. Tá vendo? Então, ó. Na palheta você sobe, desce duas na primeira parte. Sobe, desce duas na primeira parte. Na segunda parte, ó. Vamos lá. Vamos fazer inteira pra você ver, ó. Tá vendo, ó. Segunda parte, sobe, desce três. Só isso. Sobe, desce uma. Segunda parte, sobe, desce três. Pronto. Pronto. Então, é muito simples. Daí pra frente é só você treinar, ok? Treina que vai sair a batida. Valeu? Um abraço. Batida de seresta, que é o bolero, viu? É isso aí. E ela também é a bachátia. É só você praticar, pegar a agilidade e acelerar que ela vira bachátia. Ok? É isso. Eu vou fazer um abraço. Vamos lá.